Olá pessoal galera, beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje não vai ser mais aqueles vídeos desazimados, vai ser mais um vídeo triste que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Por quê? Mas antes de eu começar o vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal, nós chegamos a nossa média de 70 inscritos. E também nós chegamos a 250 visualizações no canal. Mano, eu nunca pensei que nós ia chegar nessa meta, então, deixa o dedão no like aí, hein? Vou esperar vocês dão um like aí e se inscreverem no canal. Vou até três, vamos ver quem conseguir. Um, dois, três. Se você conseguiu, comenta aí que eu vou estar stalkeando, beleza? E dando coraçãozinho. Bora pro vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um recado triste, que é meio ruim. Por quê? Vocês sabem que eu não estava trazendo vídeos, né? De... vídeos pro canal. Então, eu vou... vou dar uma leve explicada aqui, por que que eu estou trazendo o vídeo, ok? Porque é o seguinte motivo. Eu... uns tempo atrás, eu fui gravar um vídeo de FS14, né? Que era o terceiro episódio. Aí, no meio do vídeo, eu comecei a gravar, tá? No meio do vídeo... peraí, deixa eu... vou mostrar aqui. Prontinho. Já está saindo o vídeo. Só para onde eu estava. Ah! Comecei a gravar, no meio do vídeo... Falou, ligação perdida. Né? Pausei o vídeo, fui arrumar. Quando eu fui pra voltar, já parou a gravação tudo. Cancelou lá a gravação. Mas estava dando, beleza? Então, fui. Tentei de novo, de novo, de novo. Estava dando o mesmo problema. Ligação perdida. Reconectar. Aí, eu falei. Deve ser algum problema da... das grava... do... como é que é? Do celular. Depois, eu fui vendo. E era do celular mesmo. Estava... coisando o jogo. E... por isso que eu não estou trazendo o vídeo pra vocês. Por isso que eu até desistalei, instalei pra poder... Pra ver se ia de novo, mas não estava ainda. Então, eu falei. Eu vou desistir. Pra ver um tempo se voltava ou não. Depois, fui, tristei de novo. Pra ver se voltava. Não voltou. E... por isso que eu não estava conseguindo fazer o vídeo pra vocês. O horário de celular não estava dando certo. Mas... Esse foi o recado. Se vocês gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Pra poder tirar... A tristeza do meu rosto. E... Eu vou botar até três. E quem conseguisse se inscrever e deixar o like rapidão, vou... Comer isso nos comentários. Um... Vai valendo agora. Um... Dois... Três. E conseguiu. Escrever no comentário que eu vou estar agora sonzinho. Beleza? Então... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês entenderam o motivo que eu estou trazendo o vídeo. É por esse motivo. Ok? E não fiquem bravos comigo. Deixa aí nos comentários. Pra me dar forças a mais pra poder trazer vídeo. Beleza? Um... Falou... Ah! Canais na descrição. Deixa o like e se inscreve no canal. Tive oito. Tive oito.